Não te sentia nada, de repente uma dor na barriga, pronto, foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porque a rádio estava lá na Boa Nova, e estava falando, o meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. Participe, mande a sua mensagem para visão social arrobafeal.com.br ou cidadedaluz arroba cidadedaluz.com.br O nosso WhatsApp 71 é o DDD, e o telefone é o 999-44-2311, 999-44-2311. Aguardo a sua pergunta, a sua participação. E olha, venha, venha nos ajudar a manter essa onda de consolação que a nossa TV Mundo Maior e a rádio Boa Nova oferecem, sendo um amigo do Clube da Boa Nova, amigo da Boa Nova, amigos da Boa Nova, amigos da Boa Nova, venha, colabore, nos ajude financeiramente. Poxa, vai ser muito bom crescermos mais ainda. Contamos com você. Esse programa vai ao ar que dia, no próximo domingo. Então vai estar ainda atual. O nosso, então está indo ao ar agora, que é hoje, dia 9. Olha, essa semana foi sacudida, não é? Semana passada e essa semana, pela denúncia do suposto estupro que uma mulher teria sofrido do jogador Neymar. A questão aqui não é de fazer juízo de valor, não é? Antes que você comece a se arvorar incitando o evangelho, não julgueis para não ser julgados, essas coisas todas. Não, a questão não é esta. A questão é que eu pude perceber, até pelas minhas redes sociais, sobretudo pelo meu Instagram, que as pessoas não têm uma ideia do que seja estupro. Não tem. Então eu vi coisas assim nas redes sociais do dia. Ah, se ela foi para Paris, ela sabia o que iria fazer. Está vendo que ela se aproveitou e por aí vai. Olha, ela é de maior, ela acertou e ter noite, dia, sei lá, de sexo com Neymar, é o direito que ela tem. Ninguém tem nada a ver com isso e ele quis, não é? E ele pagou e ele bancou e por aí vai. E por aí vai. Mas acontece o seguinte, estupro, gente, não é só quando o cara arrasta para o matagal e aliviola a moça. Não, estupro não é só isso, não. Mesmo numa relação consensual. Mesmo sendo marido e mulher, se estiverem no meio de uma relação sexual, a mulher disser, não quero mais. E o cara insistir, é estupro. Está vendo? Como o conceito de estupro não é bem colocado? Não é bem posicionado? É, é estupro, sim. Então, pode ter... Olha, aí a especulação, porque é suposto estupro. Pode ter tido. Alguns advogados dela, que saíram da peleja, disseram que houve agressão. Agressão física. Mas que ela não tinha relatado estupro. Achei estranho, no entanto, que o vice-presidente da CBF, ele sugeriu que o Neymar não participasse da Copa América. Porque coisas poderiam mais vir aí à tona. E que ele estaria prejudicado emocionalmente. Gente, a verdade é que ele criou essa situação para ele no momento em que ele, sem conhecer, ainda perguntou se ela não tinha umas amigas para irem com ela. Ela também se colocou indo porque o cara é conhecido, o cara é famoso, o cara é rico. Mas ela é conhecida na imagem, mas não se conhece na intimidade. Então, fica aí esse exemplo para você que é jovem, afoito. E mais ainda, o conceito de estupro. Então, este conceito de estupro precisa verdadeira e efetivamente ser considerado. Considerado. Em uma das mensagens que ele divulgou, ele disse que estaria já bêbado. Daqui a 20 minutos eu chego aí e já estou até meio bêbado. E divulgar concordância de encontro não significa necessariamente um sexo o tempo todo consensual. O nosso programa é Visão Social. E aqui a gente fala de tudo e de alguma coisa mais. A gente fala de tudo e alguma coisa mais. Ok? Pois é. Já vamos partir aqui para as suas perguntas. Nelly Duarte é de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Fiz a cabeça como filha de santo e não me sinto verdadeira nem feliz. Ô, Nelly, então, por que você deixa de frequentar o local onde você está indo e vai em busca do que você acha que é a sua religião? De repente você fez e não se sente feliz porque você foi motivada. Ah, tem que fazer porque se não fizer pode acontecer isso. Ah, é bom que faça por conta disso, por conta daquilo. Então, Nelly, olha, ele não vai ter atraso de vida, não vai ter nada. Olha, eu tenho uma amiga muito querida que ela fez a cabeça e ela vivia com medo da sua mãe de santo, da mãe de santo dela que tinha feito a cabeça porque poderia segurar. Menina, rompa com isto. Rompa com isto e siga seu caminho sem medo. Ora, gente, os processos obsessivos também são entre encarnados. Não se esqueçam disso, tá bom? Não se esqueça disto. Olha, nós vamos a um intervalo ali rapidinho, rapidinho. Volto já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?